Bom dia! Estamos aqui para mais um diário. Já não havia diários aqui no canal há muito tempo. E hoje vamos com a minha maior fisioterapia. Olá! Vamos com a minha maior fisioterapia. E vamos à Global Data ver depois. E depois, na tarde, vem cá a minha família e vamos comer castanhas. E pronto. O dia vai acabar assim. Estou de manos. Agora, quando eu chegar à fisioterapia, já volto a gravar. Até já! Bem, eu não consigo ver nada. Estamos aqui na fisioterapia. Já chegámos lá. Está lá a minha mãe dentro. Eu estava lá muito com ela, só que eu vim cá fora só para gravar. E, se calhar, agora eu vou ver ela fazer umas massagens e não sei o quê. E depois vamos lá à Global Data. Estou bem ansiosa para ir lá. Estou bem ansiosa para ver o meu PC. Portanto, manos. Até já! Bom dia! Só um bocadinho. Está bem, Sérgio. Bom dia! Já estou em casa. Estive de ir ao banco. Estive de ir ao banco. Estive de ir ao banco. Já vi uma foto do PC que eu meti no Insta. Vou ser linda, colar Master. Caixinha da Colar Master. Estou muito obrigada a Colar Master. e estive na Global Data lá a ver o PC. Eu não gravei nada porque foi tipo um boi da rápido. Fui assinar papel e o PC vai ser montado e agora só o tenho na sexta-feira. Esta sexta-feira. Não sei quando é que é sexta-feira. Não sei. Quarta-feira. Dois dias. Hoje dia quarta-feira. E onze. E onze, abro. Dois dias. Mas agora eu vou me deitar um bocadinho. E pronto, mas agora me vou lanchar. Vou lanchar. Eu já tinha... Eu almocei. Entretanto, almocei e ainda fui ao banco outra vez para ver se conseguia tratar do que tinha a tratar e não ficou nada resolvido. Então eu vou voltar para casa. Agora vou lanchar qualquer coisa. Vamos sentar. Tentar aqui um bocadinho no sofá. A ver televisão. Olha onde é que a Luna está. Olha onde é que ela está. Ela gosta de vir para aqui para o solinho. Ela agora... Gosta de vir para o vidro. Não é? Vizão linda. Hum. Para as ruas. Agora eu vou lanchar. E depois vim deitar-me outra vez. A ver televisão. Mas estou cansada. Estou bem cansada. Desde Lisboa queremos ir com uma cansada. E tipo... Não passa. Não passa. Fica cansada forever. Daqui nada vem o meu tio e o meu primo e vem a comer castanhas. O meu pai vai assar castanhas e frango lá fora. E vai ser o meu gosto. O meu gosto porque hoje é dia de são... São Martinho ou Matinho ou Martinho. Ah, Martinho. É Martinho. E vamos comer castanhas. É normal porque são Martinho com as castanhas. Que suono. Portanto, mas agora vou mesmo fazer um lanche. Não ganho um lanche. Fico aqui no sofá. Nem luna. Ó. Ela agora é doida para a brincadeira. Só quer brincar. Eu ultimamente só me tenho arranhado. Quando fui para Lisboa em Música até pensava que o pessoal ainda pensava que eu cortava os pulsos. Mas não. É ela que me morre. Ela sempre é o meu dedo. Não. Ela é má. Má. Estúpida. 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 Um inscrito em um mês de boneco e ela ficou tipo apaixonada por ele. Foi o rapazinho negrinho que me deu. Obrigada, mano. Minha gata gosta muito do boneco de modesto. Não é, Luna? Bom. Agora vamos ver das castanhas. Estão lá em cima? Ok. Vamos ver das castanhas. Vamos aqui pelo backstage do meu quarto. Está alto frio. Quer dizer, eu acho que não está frio nenhum, mas a minha mãe diz que não está frio e eu digo que está frio e toda a gente diz que não está frio e eu acho que está frio. Não sei. Devo-me sentir tipo... Porque... Parece-me uma louca. Se calhar sou eu que tenho os filhos estragados. Então. Olha, não me chamaram. Ninguém me chamou para ver as castanhas. Estão lá em casa? É verdade. O Tiago disse que não tinha. Ou o Cali, eu estou falando aqui que é a câmera do mundo. Estão lá em casa? Faz umas frio para casa. Mais... Mais... Já comemos castanhas e já jantamos. Agora eu vou para casa. E está a boeda escuro. Portanto, vocês agora não me vão ver. Porque venho do lado de cima. Até lá abaixo. E... Está relativamente escuro. E eu não gosto de estar aqui. À noite. Estou indo lá a esperar o carro novo do meu primo. Ah, bacaninha. Bacante. Bem. E eu, como sou uma pessoa tipo... Não gosto. Pronto. Gosto de noite. Gosto. Mas não gosto de estar à noite na rua. Muna. Muna. Pronto. Está ali, olha. Vem. Ai, quem é que é que é? Minha, minha. Carinha, minha, minha, minha. Minha, minha. Minha, minha. Estou no meu quarto. Ok. Agora vou tratar aqui dos vídeos, de edições, etc. Vou tentar gravar aí um CS. E depois volto a falar com vocês. Manos, desculpem lá eu não ter acabado o vlog ontem. Ontem acabei por fazer os vídeos e acabei por adormecer. Fui deitar-me e adormeci. Agora já é de manhã. Já é de manhã. Já é de tarde. E eu já tive a gravar o vídeo das lentes do giveaway. São bonitas. O que é que acham? Bonitas. E pronto, mano. Espero que tenham gostado deste vlog. Né? Deixem-se o like. Até o próximo vídeo. Vizinhos.